A VITÓRIA A luta contra tudo e contra todos começou O alto esporte vai mostrar o seu valor Sem ódio e sem rancor, sem nada a temer Sabendo que a disputa é pra valer Um brado então se ouviu em todos os rincões Incendiando nossos corações Se competir é importante, como dizem Para o alto esporte, quem melhor será vencer Se competir é importante, como dizem Para o alto esporte, quem melhor será vencer Um raio fulgurante, avermelhado, descontou No escogar de fotos a galera do As cores ao virrubras contrastando Pouco a pouco vão marcando o placar de vencedor O alto esporte é fibra, é amor, é devoção Vocacionado para ser o campeão Um coro inteiro, mistura-se no ar Estimulando a massa sem parar Mil vezes secou em todas as direções Extravasando nossas emoções Se competir é importante, como dizem Para o alto esporte, quem melhor será vencer Se competir é importante, como dizem Para o alto esporte, quem melhor será vencer Se competir é importante, como dizem